Olá, seres de luz, que maravilhoso estar com vocês mais um dia, um dia de luz, né? Um dia de paz, um dia de amor. Eu estou falando até mesmo para aqueles que não sentiram isso hoje, porque muitas vezes o dia de almoço não foi dessa forma. Mas por que não pensar que ele poderia ter sido dessa forma? Teria sido fantástico para a pessoa. E muitas vezes a gente se deixa se abater por momentos difíceis que passamos e a gente entra nessa sintonia difícil e sofre, e sofre, e sofre, e vai dormir com sofrimento, acorda com sofrimento e quando a gente percebe, a gente não sabe o que está acontecendo dentro de nós, mas aquela tristeza não para de se instalar. E aí vem os processos depressivos, os processos obsessivos. E o que é que faz a gente entrar nesse caminho que parece um caminho sem volta, né? Porque eu digo isso de verdade, parece um caminho sem volta. E quando eu digo parece, é porque só parece, porque tem volta. Algumas vezes a pessoa já entrou em um estágio de escuridão emocional tão grande que não consegue mais avaliar nada e precisa de ajuda e sim. Ajudas terapêuticas, ajudas profissionais, ajudas médicas. E tomar algumas medicações para que volte a produzir hormônios como dopamina, a serotonina, né? Para que a pessoa comece a reagir com a vida. Para que a pessoa sinta vontade de viver, porque senão a pessoa acaba cometendo suicídio mesmo sem saber que está se matando. É uma morte muito lenta e a gente precisa começar a tomar ciência disso. E o que produz tudo isso em nós? O ego. Ontem, uma amiga me perguntou, Thelma, o que é o ego? Eu ouço falar muito sobre o ego, mas o que é esse ego? O grande mestre Oxo, que é um grande guru espiritual que já é desencarnado, ele explica o ego de uma forma fantástica. O Sado Guru também, o Trigueirinho também, a Luiz Rey também, o Eckhart Tolle, maravilhosamente bem, todos eles. Bob Procton também, todos, o pessoal do Espiritualismo TV também, o Isley Andrade, o Val Barros, o Thomas Raveli, eu mesmo, a Thelma Magalhães. A gente tem explicado muito, a Márcia Conceição, desculpa, sobre o ego. Porque a gente tem falado do ego o tempo todo. A gente tem mostrado um monstro que a gente não soube domar. Na verdade, era uma coisa maravilhosa e a gente não soube usar. Uma coisa que demorou milhares de anos para desenvolver, que é o nosso cérebro. E a gente recebeu essa máquina fascinante, até hoje desconhecida pela própria ciência, e nós não sabemos usar nem sequer 1% dela. O ego, ele não é o nosso cérebro, mas ele é o que a gente chama de falso. O ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego é o falso eu. O ego não é a pessoa. O ego é aquilo que nós chamamos de decepção. O ego é a decepção. A frustração ou tristeza sentida, Quando algo que nós esperamos, algo que se espera, que ocorresse, não ocorre, não acontece. Ou quando alguém não corresponde ao que se idealizava. Então, a desilusão, o desapontamento. O ego é essa frustração, é essa tristeza, é essa decepção. Eu estou esperando por um trabalho, o trabalho não vem, o ego se decepciona, e ele começa a sentir uma frustração, uma tristeza, e criar um cenário horroroso para aquilo. Tipo, trabalho está difícil, você não vai conseguir trabalhar, tantas pessoas mais qualificadas que você, e você está achando que você vai conseguir, você não vai conseguir. Está muito difícil, você não vai conseguir pagar suas contas. Tudo que foi criado através da situação que o ego se decepcionou, se frustrou. Então, o ego cria esse falso cenário. Tudo que não é verdadeiro, que não vem do verdadeiro eu, o verdadeiro eu é a sua centelha divina, é a sua essência divina. O ego é tudo aquilo que não faz parte dessa centelha divina. A centelha divina, ele vive cada momento que existe agora. O verdadeiro eu, ele só vive o agora. O ego, ele vive o passado e um futuro que ainda nem existe. Então, o ego é a decepção, a frustração sentida, quando algo que se esperava que ocorresse não acontece. Ou, quando alguém não corresponde ao que se idealizava, né? Que a gente tem essa desilusão, esse desapontamento. Criado pela sociedade, para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que insisto que, se o homem não abandonar o ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. E essas palavras são do grande mestre Osho, né? Por isso que insisto que, se o homem não abandonar o ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Todos nós. Quando nós nascemos, nós temos a nossa autenticidade, o nosso eu autêntico. Quando a gente reencarna, quando a gente nasce, nós já viemos com esse eu autêntico, com o eu sou. Depois, essa sociedade, a gente vai crescendo dentro do núcleo familiar, que vai colocando muitas crenças em nós, tipo, se você não é rico, você vai ter que trabalhar muito, porque senão você vai morrer pobre. Tudo que nós, dentro da espiritualidade, do espiritualismo, do desenvolver a consciência, chamamos de crenças limitantes. Então, a gente vai acreditar, tudo que a sociedade cria, um falso eu. Tipo, você é pobre, você é feio, você está gordo demais, você está, olha, você é terrível demais. tudo que a sociedade cria, um falso eu. Então, quando nós nascemos, nós temos o eu autêntico. Depois, vai sendo desenvolvido ali, um falso eu. Você é do time do Flamengo, você é do time do Vasco, você não é de time nenhum. Quando você nasce, você não sabe nem que existe time. Os seus pais colocam camisas, vestem você, colocam bonezinho, boinazinha, blusinha, camiseta, seja lá o que for, do time que ele gosta. Homem faz muito isso. Algumas mulheres também fazem, mas homem faz mais essas tolices. Então, ele quer que o filho tenha aquele nome que para ele é um nome que vai ser bonito para a sociedade. Aquele nome que vai botar ele lá em cima, vai botar ele lá para baixo. Vai depender muito dos pais. Porque tem pais que colocam nome dos filhos, que Deus me livre. Que é para o filho sentir, sofrer de bullying na escola a vida toda. Porque é cada nome estrombólico, que é uma coisa horrorosa. Então, é quando os pais são cristãos, são católicos, e dizem, você é católico, você é cristão, você é muçulmano, você é espírita, você é isso, um bandista, você é isso, você é aquilo. Você não é nada. As pessoas estão lhe dando rótulo que vão ficar incutido em você como verdade. Então, você vai crescendo, e seu amiguinho ou amiguinha da escola lhe pergunta, qual é a sua religião? Ah, eu sou católico. Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou... Você não é nada. Porque você ainda não desenvolveu aquilo que você vai abraçar lá na frente. Você é branco. Você é pardo. Você é negro. Você é isso. Você é alemão. Né? Você é sergipano. Você é baiano. Você é carioca. Você é paulista. Você é brasileiro. Tudo isso faz parte da raça reescolhida por Deus e deve governar o mundo e assim por diante. Mas esses rótulos, todos, é a sociedade que cria. Que você é isso, você é aquilo. Então, ela cria uma falsa ideia de quem são as pessoas. E as pessoas vão vivendo esse personagem criado desde a infância. Né? Quando as pessoas dizem assim, olha, a sua família toda tem diabetes. Você vai ter diabetes. Quem foi que lhe disse isso? Quem foi o cigano que lhe enganou? Até o que eu acabei de falar é uma coisa horrorosa. Quem foi o cigano que lhe enganou? Isso é uma crença. Quem foi que disse que todo cigano engana? Quantas pessoas enganam porque não são cigano? Não é verdade? Então, olha só, são falsas ideias. São falsas ideias. e essas ideias, elas lhes dão um nome e em torno do nome cria condicionamentos, cria ambições. Então, essas coisas todas, a gente tem que entender que não faz parte do nosso eu. Faz parte do nosso ego. Tudo que foi criado para nós faz parte do ego. tudo que está em nós que a gente não dar atenção, que a gente não percebe, faz parte do nosso eu divino. E por que nós não percebemos? Porque fomos acostumados a alimentar o ego, a acreditar no falso eu, naquilo que eu sou, que na verdade eu não sou, por todos os nossos passados, por todas as vidas que vivemos, por toda a nossa família, por toda a sociedade que vivemos, por toda a cultura. Quase um terço da nossa vida, a gente vai trabalhando o nosso ego. A gente trabalha a vida inteira, praticamente, um percentual imenso do nosso ego, do ego das pessoas, do ego dos indivíduos, isso através da sua religião, da sua igreja. A sua igreja diz que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que se vestir dessa forma, seu cabelo tem que ser dessa forma. Você não pode falar desse jeito, você não pode falar daquele jeito, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, porque a sua igreja não permite. Você não pode casar com fulano, não pode, então, você não pode ouvir certas músicas, não pode ver certos programas, tudo, a sua igreja coloca essa crença. Através da escola, quando os professores dizem, mocinha tem que se comportar desse jeito, o rapazinho tem que se comportar desse jeito, mocinha não pode fazer isso e o rapazinho pode fazer aquilo. Na faculdade. Então, tudo isso são crenças que são colocadas em nossas mentes e vai alimentando esse falso ego, ou seja, esse personagem falso que nós não somos. No momento em que volta da universidade para casa, você já esqueceu completamente seu ser inocente. Quando você entra numa faculdade, você se depara com tanta coisa lá fora que quando você volta, você é outra pessoa. Quando você se forma, você é outra pessoa. Quando você começa a trabalhar, você é outra pessoa, porque você vai adquirindo hábitos e crenças e absorvendo essas crenças como verdade para a sua vida. Isso tudo é um conjunto que está formando e alimentando cada vez mais o seu ego. Mas não é o seu eu verdadeiro. Você agora é um grande ego com uma medalha de ouro e da primeira classe que está no topo da universidade. Porque você se acha muito importante agora que agora você está numa universidade. Então, o seu ego infla. você agora é formado nisso e formado naquilo. O seu ego infla. Você alimenta esse ego, esse falso personagem, porque você não é um médico. Você está um médico. No livro Espírita Nosso Lar, até mesmo no filme Nosso Lar, passado no cinema, fantástico, que eu indico para quem não assistiu, é um filme fantástico. E o André Luiz, que é o personagem central do livro e do filme, ele era médico quando estava na carne, quando ele estava vivo, encarnado, vivo na carne. E quando ele passou para a pátria espiritual, vivendo no mundo dos espíritos, no mundo energético, porque é um mundo energético, ele lá não podia ser médico, porque as habilidades dele de médico só serviam para a terra. Não serviam, serviam para quando ele estava vivo, para trabalhar no corpo físico, mas lá não é o corpo físico que eles vão tratar, mas a alma, a parte energética, e a parte energética, a medicina da terra não fazia efeito nenhum. Então, ele não podia trabalhar. Então, lá, ele era apenas André Luiz, sem título, que o título dele não servia para nada. E a gente, muitas vezes, vê as pessoas querendo se formar nisso, naquilo, mas é a vaidade. Eu quero ser isso, eu quero ser palestrante, eu quero ser pastor, eu quero ser padre, tudo é o ego. Eu quero ser advogado, eu quero ser médico, tudo é o ego. Porque, se a gente quiser ser tudo isso, apenas porque a gente percebe, no caso da medicina, que salvar vidas é a melhor coisa que nós podemos fazer aqui na terra, e quando você sai, você sai discretamente do hospital, tem gente que sai do hospital de jaleco, com o estetoscópio pendurado no pescoço, para se exibir, para dizer que é médico, não tem necessidade daquilo, mas para que ele faz aquilo? É o ego. Psicólogos, que além de ser psicólogo, ele escreve, no jaleco, aqui no ombro, psicólogo, fisioterapeuta, para que aquilo? Não existe aquilo. Aquilo não é uma norma, é uma norma imposta pela sociedade. Ele é um ser que ajuda outras pessoas, então, se ele compreender que ele é um ser que ama servir a Deus, consertando a matéria dos que ainda vivem na carne, maravilhoso. mas quando ele faz isso e fica tudo, quando vai dar, eu conheço palestrantes que vão para a casa espírita e ele começa a falar, o doutor, até quem vai apresentar, é o ego que está ali sentado apresentando, não é o eu verdadeiro daquela pessoa, é o ego, então ele vai ler uma biografia. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui para uma casa espírita e a pessoa me pediu que eu fizesse uma biografia minha para passar para ela e eu botei Thelma Magalhães e ela disse assim, mas Thelma, fale aí as coisas que você é e eu disse, eu sou eu, Thelma Magalhães, não bote a nada não, mas as pessoas querem que você acrescente lá mil coisas que você é e que você não é e você pode até mentir dizendo que é sem ser porque ninguém ali vai saber e o seu ego faz isso, o seu ego faz com que muitas vezes você crie coisas que você não é. Então, então vamos lá, você agora é um grande ego e você parece que arregar uma medalha de ouro no seu peito e aí você se sente quando você sai de uma faculdade você está pronto para ir para o mundo esse ego tem todos os desejos ambições vontades para estar sempre no topo de tudo para ser visto por tudo o ego ele é uma grande vaidade ele é um grande medo né e se você não tiver por exemplo a sua vaidade ela não tiver aflorada e for decepcionada o ego sofre né então o homem é explorado por esse ego e isso nunca lhe permite nem mesmo um vislumbre de seu eu autêntico real e sua vida está lá em sua autenticidade a sua verdadeira vida está lá mas você não está vivendo isso né porque o ego não permite que você veja o seu eu autêntico o seu eu real né então esse ego ele vai sim lhe causar danos ele vai lhe causar uma necessidade de sofrimento uma necessidade de infelicidade você vai vai produzir isso produz infelicidade produz sofrimento você acha que você tem que lutar o tempo todo por alguma coisa pelos seus desejos os desejos já vem do ego tá porque desejos é sempre de conquistas de algo que você não tem então você não está vivendo agora você está fazendo tudo agora porque você já está vislumbrando o seu o seu futuro e a gente não sabe nem se vai estar lá né é uma frustração suicídio é você vai sentir o seu ego ele vai produzir tudo isso frustração loucura suicídio assassinato qualquer tipo de crime o seu ego ele produz então a pessoa que busca a verdade tem de começar exatamente a partir desse ponto e aí é onde entra o grande desafio pra nós porque nós muitas vezes não queremos isso porque o ego lhe viciou em estar à mostra e você agora não vai querer descartar tudo o que lhe foi dito pela sociedade em relação a quem você supostamente é né se você se forma em medicina você não quer que alguém lhe chame sem ser de doutor o título preenche o ego né massageia o ego então você vai é doutora Thelma doutor Weasley doutor Val né Val Barros imagina doutora Marcia isso é o ego ninguém vai falar assim você você é um juiz excelentíssimo né é o ego a doutora tal fulana de tal fulana de tal não é o ego e muitas vezes a pessoa não está disposta a sair disso a se despir disso com certeza ela não é nada disso pois ninguém pode saber quem o outro é exceto ele próprio né então descartar tudo que lhe foi dito pela sociedade em relação a quem ela é quem é que está disposta a fazer isso muito complicado porque a gente fica ali a sociedade diz mas deixa de ser bobo e você que estudou tanto e agora não vai você tem que ter isso você tem que ter aquilo você estudou pra isso isso é o ego nem os pais nem os professores nem os padres ninguém sabe quem você é a não ser você mesmo porque dentro de você existe uma voz que está ali consumindo porque muitas vezes você mente muito pra que as pessoas te admirem mas você sabe que aquilo é mentira né e aí é quando você se esforça pra ser aquela mentira criada e você vai estudar pra conseguir aquilo pra satisfazer a quem? ao ego ao seu ego porque você não quer ser visto como menos do que aquilo então a não ser você mesmo ninguém ninguém pode entrar na privacidade do seu ser logo ninguém sabe nada sobre você e o que quer que tenha dito a seu respeito seja lá o que for que alguém falou sobre você que se alguém rotulou você com o título com a religião com não importa o que seja está errado está errado então destrua esse ego desmantele esse ego coloque tudo isso de lado quando você entende e consegue começar a dar o passo pra destruir o ego você vai descobrir o seu ser esse ser verdadeiro criado por Deus que é a sua essência divina a sua centelha divina e essa descoberta é a maior possível porque dá início a uma peregrinação totalmente nova em direção a felicidade suprema como a que a vida eterna é possível optar pela frustração pelo sofrimento pela felicidade e então continuar a alimentar o ego porque o ego sempre vai lhe fazer sofrer porque o ego quando você conquista alguma coisa agora que ele se satisfaz daqui a pouco ele está infeliz porque ele vai querer mais e mais daquilo ou você pode optar por viver no anonimato no seu lugarejo simples e bacana mas você tem paz ninguém pode te apontar o dedo as pessoas não podem exigir coisas de você as pessoas não podem te falar que você decepcionou elas porque espera muito de você então você pode escolher a paz você pode escolher o silêncio porque o ego ele é uma matraca ele faz você sentir necessidade de falar o tempo todo se você não falar você não é visto se você não assumir por exemplo muitas vezes você está em uma reunião e o seu ego está doido que você assuma a frente daquilo e se alguém não lhe convida para assumir a frente daquilo ou você mesmo não consegue assumir a frente daquilo o seu ego fica frustrado ele se decepciona ele fica magoado e ele fica com raiva com raiva das pessoas que supostamente não te valorizaram e não tem nada a ver com valor tem a ver com o cenário que o seu ego criou para você dizendo olha fulano valoriza mais fulano do que esse clã está vendo que fulano foi convidado para isso e você não o seu ego está criando um cenário para você sentir raiva para você sentir frustração indignação se sentir inferior e nesse caso quando a gente faz a opção pela paz pelo silêncio pela felicidade nesse caso é preciso recuperar a inocência e o que é recuperar essa inocência é voltar a ser criança no sentimento a criança não tem inveja o invejoso é o ego a criança não sente ciúme o ciúme é do ego ah, mas tem criança que é invejosa e ciumenta uma criança maior que a sociedade já incutiu coisas nele que um é melhor do que o outro quando uma mãe compara um filho com o outro essa mãe está inflando o ego de um e destruindo o ego do outro colocando uma crença limitante no outro que ele é inferior que o outro é melhor então o ego é ensinado pela sociedade na maioria das vezes através da religião através da cultura qualquer um já observou que os bebês não dizem estou com fome diz você já ouviu seu bebezinho falar eu estou com fome se o nome de um bebê é Pedro ele vai dizer assim Pedro está com fome Pedro quer ir ao banheiro por que? ele não tem a noção do que quer dizer eu o eu eu quero ir ao banheiro eu estou com fome eu eu esse eu quer né essa identificação o bebê ele não tem essa noção ele indica a si mesmo na terceira pessoa tipo Pedro e não né ele como se Pedro fosse outra pessoa é como se as pessoas o chamassem então ele também chama a si mesmo de Pedro Pedro vem aqui então ele não se identifica com o ego mas vai chegar o dia à medida que ele cresce e que vão começar a ensinar a Pedro que isso não está certo mas está Pedro não é Pedro Pedro ele é um ser ele é o eu sou e quando a gente dá nomes porque a nossa sociedade a nossa cultura e quando a gente vem aqui a gente precisa de uma identificação então vai começar a dizer que não está certo olha ele está errado não é assim não diga assim para a mamãe diga assim para a titia né eu Pedro estou com fome eu Pedro estou com medo e aí já vai incutir o medo Pedro é o nome que os outros usam para chamar você e você tem que parar de chamar a si mesmo de Bob de Paulo de Maria de Pedro você é um indivíduo você é um indivíduo você tem de aprender a chamar a si mesmo de eu eu sou eu no dia em que Pedro se torna eu o bebê perde a realidade de ser e cai né não desculpa gente não é Pedro eu sou né é Pedro eu 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 agora me chamam de Pedro então agora eu sou Pedro mas você não é porque o eu sou nunca vai ser um indivíduo com nome ele é aquilo que ele é é como Deus ele é o que ele é então o bebê quando ele começa a dizer se identificar com o eu o bebê perde a realidade de ser ele cai no poço abismal escuro de uma alucinação ao chamar a si mesmo de eu passa a operar uma energia totalmente diferente agora o eu quer crescer quer se tornar grande quer isso quer aquilo quer ter aquela pessoa quer ter aquela vida quer ter aquele carro quer subir cada vez mais no mundo das hierarquias o eu quer o imperativo territorial maior se alguém tem um eu maior que o do outro isso cria um complexo de inferioridade nesse outro por exemplo quando você é comparado você vive se comparando as redes sociais fazem isso com você você fica ali se comparando com o outro comparando 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 o cabelo do outro tanto é que as pessoas as pessoas falam assim ah o meu cabelo é ruim que cabelo é ruim? cabelo crespo? é ruim? quem foi que disse isso? a não ser o seu ego e por que que disse que cabelo liso é bom? por que que ele é mais bonito? quem foi que colocou isso? o ego alguém identificou aquilo como bonito e aquilo como feio e as próprias pessoas que tem cabelo crespo vivem se se auto vamos dizer assim punindo porque tem um cabelo crespo e diz que o cabelo dele é ruim quando alguém tem um bebê branco e diz e o pai é negro ou a mãe é negra diz que a pessoa teve a barriga boa quando é negro a barriga é ruim isso é uma loucura isso são crenças idiotas para idiotas acreditarem e ousarem no dia a dia então o homem faz todo o esforço para ser superior ao outro mais santo do que o outro melhor do que o outro mais intelectual do que o outro mais bonito do que o outro mais jovem do que o outro e é uma loucura isso aí agora a sua vida toda é dedicada a uma coisa estúpida que em primeiro lugar não existe ela está em um caminho de sonho vai continuar a se mover tornando o seu eu que é o seu ego maior cada vez maior e é isso que cria quase todos os seus problemas todas as suas revoltas porque você vai falar assim todo mundo se formou minhas amigas se formaram meus amigos se formaram meu amigo tem um carro maravilhoso eu não tenho eu não tenho sequer uma bicicleta a gente vive se auto torturando porque a gente se compara os pais dos meus amigos são melhores do que os meus você vê alguém bem vestido poxa queria eu ter uma roupa dessa queria eu ter um carro desse queria eu ter uma moto dessa queria eu tem ainda os idiotas os estúpidos atestados que ainda dizem assim eu queria ter uma mulher dessa porque a mulher é bonita e ele está comparando a esposa dele a namorada dele com uma outra com aquela mulher que ele supostamente ele avaliou que uma é mais pernuda mais bunduda mais peituda com os cabelos mais isso mais aquilo então ele deu ali o rótulo daquela mulher ser bonita mais do que a que ele tem então isso vai criar quase todos os nossos problemas o ego a maioria de nós já ouvimos falar no Alexandre o Grande que ele teve enormes problemas com o ego o eu dentro dele queria ser o conquistador do mundo a gente está vendo aí os políticos querendo ser conquistador do mundo conquistar títulos começa com títulos de vereador que não serve para nada depois que ele ganha não sei quantas vezes para vereador ele já está com o ego lá em cima e está querendo mais porque o ego não se satisfaz então ele agora vai querer ser deputado ele vai querer ser prefeito e se ele alcançar ser prefeito Deus me livre agora ele vai querer ser deputado e agora Deus me livre o ego não está satisfeito ele vai querer ser deputado federal porque foi estadual agora ele quer federal e daqui a pouco ele quer o senado e por aí vai até chegar a presidência tudo é o ego então o Alexandre o Grande ele queria o que? conquistar o mundo e quase o conquistou eu vou te dizer quase por duas razões primeiro na época dele não se conhecia metade do mundo como é que ele ia conquistar o mundo? né? não se conhecia a América quanto mais as Américas como é que ele ia conquistar o mundo? segundo o próprio Alexandre ele entrou na Índia mas também não conseguiu conquistar a Índia e teve de voltar das fronteiras para trás ele era um homem jovem né? ele tinha apenas 33 anos de idade é um homem jovem e hoje na atualidade já existe uma crença ordinária horrorosa e estúpida que serve para os estúpidos que uma pessoa com 30 anos já está velho porque só é jovem quem tem 19 anos para baixo 22 anos já está ficando velho uma pessoa de 26 anos já está velho 23 anos já está passando da idade a crença hoje é essa então o Alexandre ele tinha 33 anos e nesses 33 anos ele simplesmente não fez nada porque ele para preencher o ego dele ele vivia em luta lutando 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 tomando lugar aqui tomando outro lugar ali porque o ego dele nunca estava satisfeito quando ele conquistava alguma coisa o ego dizia causava infelicidade e frustração porque ele não tinha o outro e aí ele ia lá lutava lutava para conquistar e quando ele conquistava ele estava feliz naquele momento daqui a pouco a frustração porque ele não tinha e aí ele queria conquistar o mundo e ficou doente entediado com tanta luta com tantas matanças com tantos assassinatos com tanto sangue e ele estava cansado exaurido e ele pretendia voltar para o seu lar para casa abre mão de tudo aquilo porque ele havia percebido que aquilo não valia nada mas ele nunca conseguiu voltar para casa em Atenas porque ele morreu na véspera do dia previsto para chegar em casa e Atenas estava apenas segundo a história apenas 24 horas de distância pertíssimo não é? mas ele sequer sentiu paz só tentando satisfazer o ego mas toda a sua experiência de vida que envolveu ficar mais rico ficar cada vez mais famoso o maior de todos como era considerado o Alexandre o Grande cada vez mais poderoso e depois o fato também de sentir uma impotência absoluta porque ele sentiu-se impotente diante daquilo tudo nem mesmo ele foi capaz de vamos dizer assim de postergar sua morte por 24 horas e ele ainda tinha feito uma promessa mãe que quando ele conseguisse conquistar o mundo ele iria voltar e iria colocar o mundo inteiro aos seus pés como um presente para aquela mãe e nem um filho naquela época tinha feito aquilo para nenhuma mãe antes portanto era algo absolutamente único o que ele pretendia fazer né? ele estava se achando e ele nem voltou e muito menos colocou o mundo aos pés porque não existia se ele não conhecia nem sequer a metade da metade do mundo então ele se sentiu impotente sim cercado dos milhares dos melhores médicos todos eles disseram você não pode sobreviver essa jornada de 24 horas e você vai morrer então é melhor você parar aqui é melhor você descansar aí que talvez você consiga ter alguma chancezinha mas não se mova está lá nas histórias dos livros né? e ainda o médico e os médicos falaram não vemos muita chance nem mesmo com o descanso você está submergindo está chegando cada vez mais próximo não da sua casa mas da morte não da sua casa mas do seu túmulo e não podemos ajudar podemos curar doença não podemos curar morte e isso não é doença e os médicos falaram que ele estava quase com o cartucho gasto em 33 anos você gastou toda a sua energia vital para lutar contra essa nação ele desperdiçou sua vida ele lutou tanto que não tinha mais energia para nada ele morreu porque ele não tinha mais energia vital ele desperdiçou toda a sua vida não se trata de doença os médicos falaram só que sua energia vital está gasta e gasta inutilmente Alexandre era um homem muito inteligente ele tinha muito intelecto inteligência não significa muita coisa não a inteligência é o combustível do ego se você quer ser muito inteligente você quer combustível para continuar alimentando seu ego o Alexandre ele foi discípulo do grande lógico e filósofo Aristóteles que foi o seu tutor particular e morreu antes de chegar a capital antes da da morte da sua morte disse ao seu comandante este é o meu último desejo e tem de ser cumprido qual? qual foi seu último desejo? um desejo muito estranho gente o desejo era o seguinte quando carregarem meu caixão para o túmulo vocês devem manter as minhas mãos penduradas do lado de fora do caixão e aí perguntaram para ele que desejo é esse Alexandre? isso é loucura perguntou o comandante as mãos são sempre mantidas dentro do caixão ninguém nunca ouviu falar de um caixão sendo carregado até o túmulo com as mãos dependuradas para fora e Alexandre ali já sem fôlego disse para o comandante que ele não tinha muito fôlego para explicar aquela situação aquilo para ele mas em suma quero mostrar foi isso que ele disse ao mundo que estou indo com as mãos vazias achei que estava ficando cada vez cada vez maior cada vez mais rico mas na verdade eu estava me tornando cada vez mais pobre e ele continua essa grande máxima quando nasci via um mundo com os punhos cerrados como se estivesse segurando algo nas mãos agora no momento da morte não posso ir com meus punhos fechados foi assim que Alexandre disse manter os punhos fechados exige vida um tanto de energia nenhum homem morto é capaz de manter as mãos fechadas quem irá fechá-las um homem morto não está mais presente toda a energia se foi e as mãos se abrem por conta própria deixem que todo mundo saiba que Alexandre o Grande está morrendo com suas mãos vazias como um simples mendigo e pelo que vejo ninguém aprendeu nada com essas mãos vazias porque as pessoas depois de Alexandre continuaram a fazer o mesmo de formas diferentes alimentando o ego o ego do homem é a fonte de todos os seus problemas de todas as guerras de todos os conflitos de todo o ciúme de todos os medos de toda pressão sentir-se um fracasso comparar-se continuamente com os outros faz com que todo mundo se machuque e se machuque bastante leva as pessoas a morte a matar a cometer o suicídio muitas vezes o suicídio lento porque ninguém pode ter tudo uma pessoa ser mais bonita que a outra dói uma pessoa ter mais dinheiro do que a outra dói uma pessoa ser mais bem informada do que a outra dói muitas coisas estão por aí para machucar as pessoas mas elas não sabem que não são essas coisas que machucam ela machuca as pessoas por conta do ego do ego delas ela não pode machucar as pessoas que ignoram o ego o ego constantemente treme de medo pois sabe muito bem que é um artefato um dispositivo artificial criado pela sociedade para fazer com que as pessoas continuem a correr perseguindo sombras desde pequenininho os pais querem que os filhos não parem de estudar por quê? porque quer que os filhos sejam grandes e a maioria dos filhos se pudessem ter despertado a consciência e iriam querer ser enterrados como Alexandre com a mão para fora mostrando que tudo aquilo não serviu para nada só fez gastar energia em vão esse jogo do ego de chegar cada vez mais alto é política gente o ego de todos os seus jogos casamento dinheiro poder são seus jogos todos os jogos são os jogos do ego a sociedade ela manteve-se até agora jogando trata-se de uma olimpíada e essa olimpíada é constante em todo mundo todo mundo está lutando por seu caminho para o topo e uns estão puxando as pernas dos outros para baixo porque no pico do Everest não há espaço e é o pico do Everest daquela criação que você fez você criou uma montanha você criou um grande Everest e lá no topo você está se enxergando um grande um maior algo sabe é uma competição predatória e torna-se tão importante para o homem que ele esquece completamente de que esse ego foi plantado nele pela sociedade pelos professores os professores do jardim da infância até da universidade o que é que eles fazem reforçam o ego das pessoas cada vez mais diplomas são adicionados ao seu nome e as pessoas começam a se sentir cada vez maiores o ego é a maior mentira gente é a maior mentira que as pessoas aceitam como uma verdade no entanto todos os interesses adquiridos são muito a favor dele porque se todo mundo se tornar consciente da ausência do ego toda essa olimpíada que acontece no planeta vai simplesmente chegar a um impasse ninguém vai querer escalar o Everest pois porque todos todos vão se divertir estejam onde estiverem ninguém vai querer ser melhor de ninguém todo mundo vai se respeitar e vai admirar o outro como ele é eu às vezes eu e o Ival a gente conversa muito e a gente fala assim muito da cor do cabelo porque hoje ter cabelo branco é sinônimo de velhice para os estúpidos né porque as pessoas acham que você tem cabelo branco você está uma pessoa com 20 anos com cabelo branco e ela diz está ficando velho está ficando velho é a sua estupidez ela não está ficando velha sua estupidez é velha o cabelo branco significa falta de melanina falta de melanina e uma hora a melanina no ser humano ela fica um pouco escassa né ai por que que as pessoas velhas todas tem cabelo branco né por que todas as pessoas velhas tem cabelo branco por que diga ai pra mim você sabe sabe o que que causa o ego é o maior causador de cabelos brancos do universo porque quando você se estressa você tem uma redução progressiva da função da melanina né do melanócito que é a célula localizada em cada folículo piloso do pelo né que é responsável pela produção da melanina e a melanina é o pigmento que dá cor aos fios que dá cor à pele né esse processo ele é chamado de encanecimento gente encanecimento encanecimento tá então quando cessa totalmente a produção da melanina o fio começa a crescer completamente branco aí você vai falar assim então porque os jovens tem cada vez mais cabelo branco então por vários motivos pode ocorrer isso além da genética o estresse poluição alimentação desequilibrada a exposição contínua e desprotegida a radiação solar né e jovem passa por tudo isso jovem é mais estressado do que um idoso porque o jovem ele vive com o ego a flor da pele como Alexandre Laugrante que quer conquistar o mundo achando que sabe mais do que todo mundo porque ele se coloca na condição de ser mais inteligente do que todos então ele vai ele tá vivendo aí uma corrida uma corrida de conquistas ele quer chegar primeiro ao pódio então né e é claro que essa redução de melanina ela é progressiva a redução da função do melanócito ela é progressiva e ela vai causar sim cada vez mais cabelo branco seja em quem for o ego mantém o homem na expectativa amanhã quando for bem sucedido ele vai ficar alegre hoje é claro ele tem de sofrer tem de se sacrificar se quiser ser bem sucedido amanhã hoje ele tem de se sacrificar tem de merecer o sucesso e para isso ele está fazendo vários tipos de contorcionismos porque é isso que está fazendo e é só uma questão de um pouco de tempo de sofrimento para que depois haja alegria é assim que o ego age é assim que o ego ele cria esse cenário mas esse amanhã nunca chega e nunca chegou amanhã simplesmente significa aquilo que nunca chega esse é o sinônimo de amanhã ele nunca chega porque quando chegar o amanhã já tem outro amanhã ele adia a vida é uma bela estratégia para manter as pessoas em sofrimento o ego tem estratégias para manter as pessoas em sofrimento o ego não pode ter contentamento no presente o ego nunca está contente alegre no presente porque quando ele fica alegre agora já acabou a alegria dele ele quer mais ele vai atrás de mais coisas não pode existir no presente existe somente no futuro no passado naquilo que não é o passado não é mais o futuro ainda não é ambos não existem o ego só pode existir com o não existencial pois ele próprio é inexistente ele não existe então no presente no momento puro o homem não vai encontrar nenhum erro em si e sim uma alegria silenciosa um nada silencioso e puro sabe isso está lá no livro de hoje que é do falso o livro chamado do falso a verdade está lá no capítulo 18 vai lá e procura a ideia de um centro separado é a raiz do ego é como se você quando você se separa do seu eu você separou de quem você realmente é durante os nove meses no útero da mãe o centro de uma criança é o centro da mãe ela não tem um centro separado então ela nasce portanto é importante o indivíduo pensar que tem um centro separado pois do contrário a vida se tornaria muito difícil quase impossível para sobreviver e para lutar pela sobrevivência gente na luta da vida todas as pessoas precisam ter certa certa ideia de quem são e elas não são aquilo que elas estão correndo atrás para ser elas são aquilo que está dentro dela que já é ela é a parte divina dela e ninguém tem a menor ideia porque na verdade ninguém nunca pode ter qualquer ideia porque no mais profundo âmago o homem ele é um mistério ele não pode ter nenhuma ideia disso no âmago o homem não é individual e sim universal porque nós somos todos um e quando você procura alimentar seu ego como se você fosse um só você gera sofrimento em você nós somos todos um somos todos ligados por um único fio chamado Deus e é por isso que você pergunta a Buda 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 o grande mestre iluminado quem é você e Buda simplesmente ele não responde ele se mantém em silêncio ele não pode porque agora ele não está mais separado ele é o conjunto e como é que ele vai dizer eu sou Buda se ele falar isso ele é o ego porque ele está se colocando de ser alguma coisa que ele não é ele é um conjunto ele é o silêncio ele é a paz ele não é uma identidade ele é o ser que ele é mas na vida comum até mesmo Buda tem de usar a palavra eu se ele sente sede tem de dizer eu estou com sede e aí ele pede para Ananda que era o grande discípulo dele traga-me um pouco de água eu estou com sede então ele continua a usar a velha palavra significativa eu é muito significativa embora seja uma ficção ainda significativa um garotinho uma vez escreveu uma carta para Deus e ele disse assim sua mãe estava doente e seu pai havia morrido e eles não tinham dinheiro então ele pediu a Deus 50 rupias isso é um garotinho indiano quando a carta chegou à agência dos correios eles ficaram espantados né o que fazer com essa correspondência para onde enviá-la era uma carta de um garotinho de 5 anos eles tinham visto porque essa carta ele tinha endereçado a Deus e aí ficaram perguntando como é que a gente vai enviar uma carta para Deus então resolveram abri-la e sentiram muita pena do garotinho a pena é do ego a compaixão é divina mas o nosso ego sente pena e eu sinto a pena dessa pessoa é o ego a compaixão é algo nobre é algo amoroso pena é inferiorizar quando você inferioriza alguém né então sentiram muita pena do garotinho e decidiram coletar algum dinheiro para enviar para aquele garotinho e aí eles fizeram uma campanha conseguiram coletar um pouco de dinheiro e esse garotinho tivesse embora esse garotinho tivesse pedido só 50 rupias eles conseguiram coletar apenas 40 40 rupias chegou a carta seguinte mais uma vez o garotinho tinha escrito adeus e essa carta o garotinho tinha dito prezado senhor por favor da próxima vez que enviaram dinheiro envio diretamente a mim não mande pelo correio eles levaram a comissão no valor de 10 rupias fantástico não é verdade ele pediu 50 só chegou 40 então ele disse prezado senhor por favor da próxima vez que enviaram o dinheiro envio diretamente a mim não mande pelo correio porque eles levaram a comissão no valor de 10 rupias seria difícil se ninguém tivesse um nome embora ninguém tenha um nome na realidade ainda assim é uma ficção bela e útil não é verdade os nomes são necessários para que as pessoas chamem umas às outras e o eu é necessário para que cada pessoa chame a si mesma mas é apenas ficção se você penetrar fundo dentro de si vai descobrir que o nome desapareceu que a ideia do eu desapareceu e que restou apenas um ser puro uma existência e esse ser não é separado não é de uma outra pessoa e meu esse ser é o ser de todos rochas rios montanhas árvores todos estão incluídos está tudo incluído se machuca uma árvore machuca mim se destrói uma rocha está me machucando se fere um irmão é a mim que me fere se não cuida do planeta não cuida de mim está tudo incluído não exclui nada todo o passado todo o futuro esse universo imenso tudo está incluído nele quanto mais profundo a pessoa penetrar em si mesmo mais vai descobrir que não existe pessoas que não existe indivíduos então o que existe é a pura universalidade na circunferência na circunferência as pessoas tem nomes egos identidades quando sai da circunferência em direção ao centro todas essas identidades elas desaparecem o ego é apenas uma ficção útil e inútil use-o mas não se deixe enganar por ele eu indico para vocês um livro chamado você coloca no youtube no google o livro da sabedoria talvez ele apareça com o título em inglês the book of wits mas é o livro da sabedoria que pouco importa o inglês porque a gente não fala inglês né então coloca lá o livro da sabedoria capítulo 16 e aí foi feita algumas perguntas eu gosto muito de ler o osho e foi feitas algumas perguntas para o osho e perguntaram assim funcionamos sempre através do ego ou há momento em que ficamos livres dele e osho sabiamente respondeu visto que o ego é uma ficção como a gente aqui acabou de tratar né há momentos em que a pessoa fica livre dele por se tratar de uma ficção o ego pode ficar presente apenas se a pessoa continuar a mantê-lo a ficção precisa de bastante manutenção quer dizer o ego ele só vai ficar ali se você alimentar ele se você ficar mantendo dando a manutenção a esse ego a verdade segundo as palavras de hoje não precisa de nenhuma manutenção e é essa a beleza dela ela não precisa ficar mantendo ela existe mas a ficção é preciso pintá-la constantemente colocar um suporte aqui e ali e ela se desmorona constantemente no momento em que a pessoa consegue escorar o lado do ego o outro começa a desmoronar e é isso que as pessoas fazem a vida inteira ou seja também fazer com que a ficção pareça com a verdade né ter mais dinheiro para então poder ter um ego maior um pouco mais sólido do que o ego do homem pobre né o ego do homem pobre é franzino ele não pode se dar ao luxo de ter um ego mais robusto então isso é o ego isso é o ego eu espero que você tenha compreendido e eu espero que você comece a compreender que você não precisa alimentar o ego o ego vai lhe causar dor o ego ele é experienciado por você agora porque existe gatilhos emocionais que vão acioná-lo quando você vê uma coisa acontecer que lhe frustrou e o seu ego reclamar dessa frustração é porque você já viveu uma experiência em outras vidas talvez nessa mesmo não sei e aquilo relembrou um momento que foi foi ruim para você então o seu ego né através da sua memória ela é ativa e você começa a lembrar do passado viver em melancolia viver aquela vida saudosista que é uma coisa horrorosa deprimente né assistir filme do tempo do cuspe porque lembrar uma época boa da sua vida e sem felicidade isso você está alimentando seu ego sabe tem muita coisa bacana agora que você pode ver mas o seu ego vai dizer que não que agora está tudo perdido não está tem escritores fantásticos né de livros de filmes tem autores fantásticos toda a nossa vida a busca pelo dinheiro pelo poder pelo prestígio seja lá pelo que for não é nada além de uma busca por novas peças de amparo uma busca por novos apoios que de alguma forma vai manter o nosso ego vivo essa ficção em andamento e o tempo todo passa e a pessoa sabe que a morte está chegando o que quer que ela faça a morte vai destruir mas ainda assim ela continua a ter esperança contra todas as expectativas talvez todas as outras pessoas morram menos ela porque ela continua em busca de dinheiro em busca de alimentar esse ego até com 90 anos é uma loucura isso né a gente sempre imagina que o outro vai morrer mas a gente nunca não e isso pra muita gente parece verdadeiro parece até lógico então essa é a mensagem que eu queria deixar pra você e vou deixar vocês aí com essa música de oração maravilhosa e quero dizer pra vocês que a nossa programação é pela rádio eu sou e toda a nossa programação é ao vivo pela rádio eu sou mas fica gravado no canal rádio eu sou espiritualismo tv e você pode botar no youtube ou espiritualismo tv ou rádio eu sou e você pode se inscrever no nosso canal deixar o seu like compartilhar pra que mais e mais conhecimento como esse possam trazer luz a sua vida namastê a sua vida a sua vida a sua vida a sua vida Obrigado.